Acidente agora na estrada do fio, próximo ao posto de saúde do Timbu. Motoqueiro sofreu fratura exposta. O serviço do SAMU já foi acionado, provavelmente a vítima será encaminhada para o IJF. Mais detalhes a qualquer momento. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri